e galera beleza quem fala é o janeiro trazer mais um vídeo aqui para o canal e bom galera dessa vez aqui eu vim trazer para vocês uma coisa muito top o nosso mcpe beleza galera esse caso aqui que eu vim trazer para vocês vai estar selecionado vários novos minérios no seu mcpe e eles vão tá espalhando aí no seu mundo tá e velho tá muito top olha isso galera a quantidade de novos itens que vai estar sendo adicionado tem muitas armaduras é espada tem esse minério aqui no caso de ruby né vai ter esse minério aqui azul também tem esse roxo aqui também tem rosa e mano tem muito minério legal tem até esse meu esse black aqui ó topzão né cara tá épico demais esse adam e como eu falei para vocês vai estar tudo sendo adicionado aí no seu mundo tá você pode estar minerando aí tá achando eles e as armaduras galera tá top demais cara deixa eu colocar aqui por exemplo essa verdezinho aqui ó e também a espada olha isso mano que armadura linda né eu vou deixar para vocês o download na descrição tá então baixa aí é e quando você baixar está lá tudo direitinho aí você ativa as opções de morte tá ó que essas opções aqui essas três você ativa elas e esse adam ele só funciona em versões mais atualizadas tá ele funciona em várias versões aí porém não funciona em versões muito antiga beleza então bora tá tá minerando aqui então eu vou tá pegando aqui uma tocha mano porque senão vou tá conseguindo ver nada aqui e eu vou ver se eu acho que então os minérios para mim tá mostrando para vocês aí beleza deixa eu pegar aqui a tochazinha beleza e eu já achei esse minério azul aqui galera olha isso mano foi muito rápido tá esse minério azul deve ser esse aqui cara ó é um desses dois aqui vamos tá pegando então a picareta aqui para mim tá vendo qual minério que é cara porque eu não sei qual que é não deixa eu pegar aqui então essa pedra para mim ficar aqui beleza ou tá colocando aqui agora no sobrevivência pronto era peguei aqui no caso só veio dois mano veio bem pouco ó olha isso parece que é um pouco diamante né os minérios galera você tem que colocar aqui na fornalha beleza tem que ferver eles aí ó eles vão tá vindo ali ó em barra beleza aí você pode tá fazendo aí as ferramentas e também as armaduras tá então vou tá pegando aqui mais minério vou ver se eu consigo achar mais aqui é pelo que eu já vi não é muito difícil tem minério que é bem fácil de tá achando tem uns que eu acho que é mais difícil né até porque tem uns que é mais raro e outros não tá bom ver se já tá pronto aqui ó beleza eu acho que já tá pronto isso ó e veio aqui essas duas barras tá olha galera achei mais um minério aqui e esse aqui é bem parecido com minério de ferro cara quase que eu confundo aí ó mas eu vi que é um pouquinho mais branco parece né beleza vamos tá quebrando aqui então ó ok e ele vai tá vindo aqui em bloco também aí você coloca aí na fornalha tá esse minério aqui olha é o silver ore né então é um minério aí que é bem parecido aí com de ferro tá é esse aqui galera ó esse silver né aí você faz aqui a barra dele esse aqui eu já fiz nessa barrinha aqui aí também tem esse minério aqui esse preto aqui tem o rosa tem um roxo tem essa azul aqui ó que é bem maneiro e tem aqui o rubi mano que é muito legal também tá então mano deixa nos comentários aí também qual minério que você mais gostou deixa eu subir aqui então para mim tá mostrando para vocês agora as armaduras tá então rapaziada tem essa armadura verde aqui ó que eu mostrei para vocês né junto também com a espada beleza eu não sei se tem é o machado a picareta por enquanto parece que não só tem mesmo aqui ó a espada aqui na parte da espada tá nas próximas atualizações o criador deve estar adicionando aí a picareta o machado é as outras ferramentas tá ontem colocando aqui então o minério aqui no caso a armadura né de rubi que também armadura top demais beleza vamos tá pegando aqui a espada vermelha olha isso mano que top também tá esse essa armadura aqui né junto com a espada também vamos tá colocando então agora essa preta aqui esse black mano que tá top demais cara olha isso essa armadura aqui galera foi o que eu mais gostei aqui mano olha isso que top tá muito legal ok vamos tá testando aqui agora é essa laranja aqui ó olha isso mano legal demais também essa armadura aqui né não tá colocando aqui então galera agora essa azul claro vai ter parece três tipos de azul mano olha isso tem esses três tipos de azul esse mais clarinho né esse aqui que é um azul meio azul bebê né esse azul mais escuro tá vamos tá colocando aqui então beleza falta aqui então a botinha vamos tá pegando aqui então agora a espada que mano parece ser essa aqui cara eu acho que essa aqui ó que legal também tá essa armadura zona aqui né e agora vamos aqui então para a última eu vou tá colocando aqui então essa rosa aqui mano olha isso galera top demais também né e a espada mais forte aqui deixa eu ver qual que é é galera parece que é a mais forte nossa mano olha isso galera a mais forte essa aqui ó de obsidian vai ser a mais forte aí mano ela tá dando aqui 19 de dano galera e os créditos também tá funcionando de boa tá vou fazer o teste aqui então galera pra gente ver se tá funcionando beleza o peitoral aqui ó já fiz aqui o peitoral tem aqui também a calça ó tá funcionando de boa aqui e para fazer é o mesmo jeito aí das outras beleza então é isso galera e vai deixando seu like aí também se inscreve o canal se você não for inscrito o download está na descrição aí para vocês estarem baixando e é isso valeu falou zé fui E aí E aí E aí Throw your sins in, oh maybe They can't save you, my baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh maybe They can't save you, my baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah